A equipe de Karatê da PUC vem conquistando resultados importantes no cenário nacional e o curioso é que são todos alunos de direito. Orgulhoso, Paulo Eduardo mostra a medalha de ouro que conquistou lutando o Karatê nos Jogos Universitários Brasileiros. O aluno do curso de Direito da PUC Goiás participou pela primeira vez do Jubis e voltou para casa com o primeiro lugar e com a vaga garantida para disputar o Mundial no Japão no mês de julho. Desde sempre eu sempre tive vontade de pisar em terras japonesas para lutar o Karatê, que é algo que eu amo e treino desde os 11 anos de idade. Então estar lutando na terra onde surgiu o Karatê não tem nada melhor e gratificante não. É algo que vai ficar guardado para sempre na história. Eu acho não só do Karatê para mim, mas para o Karatê do estado de Goiás e do Brasil também. Agora ele vai se dedicar para a próxima competição. Mas claro, sem deixar de lado os estudos, conciliando os treinos com a rotina de aulas, trabalhos e provas do curso. A gente vai tentando e vai encaixando. Tudo basta querer e ter vontade. Todo atleta consegue sim conciliar quando ele quer. Além do Paulo, outras três alunas do curso de Direito da PUC Goiás também ajudaram a colocar a universidade no pódio geral dos Jogos Universitários Brasileiros. A equipe feminina formada por Alessandra, Stephanie e Nicole levou o primeiro lugar. As atletas nas categorias individuais também se destacaram. A Alessandra, por exemplo, conquistou a medalha de bronze aos 51 a 61 quilos. Eu fiquei muito surpresa com o nível muito alto do Juves. Mas a gente vem treinando muito, já tem muitos anos e esse preparo acabou garantindo para mim essas duas medalhas. Achei que Goiás estava muito preparado, tanto que levamos poucos atletas e saímos com um resultado muito bom. Já a Stephanie retornou da competição com três medalhas, duas de ouro e uma de prata. A Stephanie é a karateka da seleção brasileira e também vai disputar o Mundial no Japão. Mas antes disso, ela tem outro desafio. Eu viajo hoje para o Campeonato Sul-Americano no Equador, que eu já havia me classificado no começo do ano para integrar a seleção brasileira novamente. Aí a gente vai ter outro desafio semana que vem no Sul-Americano e posteriormente o Mundial no Japão, se tudo der certo. A gente vai ter outro desafio.